E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Rafa Gamestop. No vídeo de hoje eu vim falar aqui sobre a verdade sobre o adeus ao PS3 em 2024, né? O update da moto e tudo mais. Se você chegou aqui agora, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com a galera. Deixar esse link aqui pra vocês conferirem em pormenores. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre esse tema aqui, vou deixar aí no card na descrição pra vocês dar uma conferida. Bom galera, o fim do PS3, o update da moto em 2024, né? Não tem nada confirmado ainda, né? Só rumores, né? O que tá confirmado mesmo é do Xbox, né? Que já confirmou que em julho desse ano vai encerrar o desse. E o que esperar do update da moto, né? Aqui em pormenores. O que exatamente significa esse update da moto? Bom, ao que tudo indica, a Sony planeja encerrar o suporte online para o PS3, o que significa que recursos como multiplayer online e acesso à PlayStation Store serão descontinuados, ou seja... É hora de aproveitar o máximo que ainda resta desse mundo virtual antes que ele se despeça de vez. Bom, enquanto nos preparamos para Zé 2 ao PS3, né? A gente tem que aproveitar aí, né? Porque eles são dos melhores consoles, né? E até hoje eu jogo muitos jogos deles, seja no PS4 ou no PS5, né? É um console muito bom. Bom, o update da moto marca o fim de uma era para o PS3, mas seu legado conto maravilhoso, dando memórias nos corações de jogadores por muitos anos. Então vamos levantar nossos controles, dá um ótimo adeus, né? Como eu falei. É uma das fases poéticas aí. Por que o suporte é cabo? Bom, é para dar prioridade aos consoles mais recentes, né? A PS5 e tal. Bom, sobre o PS3 aqui, ele foi lançado em 2006, né? E só por curiosidade, teve uma pessoa que criou um supercomputador, né? Com vários PS3, né? Ele tinha um processador Cell, uns 7 núcleos, né? Uma placa gráfica da NVIDIA, muito potente. E foi ele que trouxe esse primeiro eleitor do RAID, né? A PlayStation Network, suporte online, na época, e até hoje, né? Não precisa pagar assinatura, né? Eu achei que eles vão encerrar porque o PS3 ainda está naquele esquema de free, né? Free multiplayer, e agora eles estão cobrando por tudo, né? Decidi até para você entrar na PlayStation 4, eu vou cobrar um pedágio, né? Brincadeira. Bom, galera. E o PS3, ele trouxe várias franquias aí, né? Que surgiram no PS3, como a Manchester, o The Last of Us, e por aí, etc. Como eu falei, não queria. Bom, aqui falando sobre os principais jogos do PS3, né? Que eu falei no vídeo anterior também. Aqui faz a pergunta, bom, essa imagem aqui você pode comentar aí sobre ela, né? Se você comparou também com o Stellar Blade, deixa aí nos comentários. Ou algum comentário sobre o que você acha aqui. Bom, dá para jogar jogos do PS3 no PS4? Bom, não é possível, né? Mas alguns jogos tem aí, né? Remake, Remake e tudo mais. Eis a importância da retrocompatibilidade. Vou deixar aí que vocês podem ler por menores, né? E aqui fala um pouco sobre o histórico, né? Eu acho que isso aqui é novo, não falei no vídeo anterior. Que a linha de consoles PlayStation da Sony tem sido uma força dominante no mundo dos videogames desde o lançamento do PlayStation original em 94. Este primeiro console abriu caminho com o seu inovador sistema de CDs, que oferecia novas possibilidades em gráficos de jogabilidade, diferenciando dos cartuchos usados na época. O sucesso continua com o PlayStation 2 lançado em 2000, que rapidamente se tornou o console mais vendido e de todos os tempos, graças à biblioteca extensa de jogos, e à introdução de DVDs, como ele é a Amazon América. Em 2006, o PlayStation 3 trouxe ainda mais inovações com o seletor Blu-ray e capacidades de conectividade online robustas através da PlayStation Network. O PlayStation 4, lançado em 2013, aprofundou a integração online e melhorou significativamente o hardware e as capacidades gráficas, estabelecendo novos padrões para que os jogos poderiam aparecer e funcionar. Mais recentemente, o PlayStation 5 lançado em 2020 continuou essa tradição de inovação, com tempos de carregamento ultra-rápidos, graças a seu SSD de alta velocidade, e um controle reformulado do AllSense, que oferece feedback tático, né, acho que é tático, né, imersivo, que é definido na experiência de jogo. Cada geração de consoles PlayStation tem definido ou redefinido o cenário dos jogos com a Sony, continuamente empurrando os limites da tecnologia e do design de jogos. E o Xbox 360, como eu falei. Infelizmente, não é só o PS3 que vai estar no seu fim iminente. Em julho de 2013, a Microsoft anunciou o, acho que é desse ano agora, né, que vai ser a Microsoft anunciou o encerramento da Xbox Story 360, né, marcando o fim de uma era para a icônica plataforma que define uma geração de jogos. O fechamento da loja não apenas simbólica do final do suporte direto, né, do Xbox 360, mas também impacta a comunidade que ainda desfrutava de sua extensa biblioteca de jogos digitais. Embora jogadores possam continuar a jogar os títulos já adquiridos, acho que vai ser assim também no PS3, a incapacidade de acessar novos conteúdos ou realizar novas compras marcam o encerramento definitivo de uma plataforma que foi fundamental para a indústria. Ou seja, eles querem empurrar que você compre esses consoles mais caros, com jogos ultra caros e ruins, né, e pagando para jogar online, né. Eu vou multiplicar online, cara, eu devia ser liberado, cara. Né, jogos gratuitos todo mês já é uma coisa, mas gratuitos entre aspas, né, que eles colocam lá na biblioteca, tipo, esse mês agora vai sair mais de 5 jogos da biblioteca aí da PlayStation Plus, né. Ele colocam 10, 15 e tira 20, 30 aí. Assim é coisa. Uma passagem rápida pelas gerações de videogames. Aqui fala, né, sobre a história do PS1, né, que ele durou cerca de... É, eu vou pular aqui, galera, vou sair bem breve aqui, vou falar mais sobre a som, né, que o foco aqui é para o PlayStation, né. E o PS1 foi descontinuado em 2006, galera. Doze anos aí, ele passou ativo. Já o PS2, ele foi descontinuado em 2017, ou foi diminuído, não, em 2013. Foi descontinuado em 2013, então ele passou 13 anos. Já o PS3 foi em 2017, né, então foi 11 anos, né. Aqui embaixo tá falando, né, ó. Doze anos, né, o PS1, o PS2 foram 13 anos, e o PS3, 11 anos. Já o PlayStation 4, até o momento, não tem, né, data de validade, ou seja, se vai encerrar logo ou não, né. Bom, galera, é isso aí, né. Esse blog aqui é do João Patinsa, eu tô já candidato a ele, vou deixar aí na descrição o comentário fixado. Se quiser apoiar o canal de outra forma, chave fixa, e-mail, rapagamesuporte.com. Deixar aí nos comentários o que você acha dessa informação aí, né, desse update da morte, que eu creio que seja assim. Eu acho que não é um update para você atualizar, eu acho que eles simplesmente acabam com o suporte online, mesmo sem você atualizar, já perde o acesso, eu acho que vai ser assim, não vai ter um update para você atualizar, propriamente dito. Deixar aí nos comentários o que você achou dessa imagem aqui também, se você quiser. Bom, galera, ficando por aqui, rapagamesuporte.com.br, valeu, me ajuda aí que... tá difícil, né. Adeus ao PS3. Valeu, galera, um abraço, fica com Deus, vou deixar no card, na descrição aí, meu vídeo anterior sobre esse tema aí. Um abraço e até mais. Rapagamesuporte.com.br, valeu. Valeu.